e fala meus amigos tudo bem rogeroxtube aqui com vocês e nós vamos mostrar mais uma vez como é ridícula essa besteira de terra plana terra abacate terra convexa terra plana terra não sei o que tudo besteira né é muito simples de observar essa aqui é uma prova direto uma empresa a chamada blue origin que é privada não tem nada a ver com a nasa e que quer mandar pessoas e é ali né na fronteira em do espaço aqui perto né um zero g pegar um zero g numa certo momento ali e eles já fizeram isso em dezembro como a gente já mostrou com esse vídeo aqui que a gente da blue origin essa cápsula depois nós vamos ver por fora aqui com esse manequim né não é uma pessoa de verdade é um manequim tipo esses que você tem um boneco né você pode por exemplo dizer é tipo um boneco desses que fica na vitrine tal e aqui a gente consegue ver né que subindo assim perto da superfície a gente não vê realmente curvatura conforme você vai subindo ela vai ser evidenciando e não não vem falar em lente olho de peixe porque aqui ó bem todos bem no centro da câmera essas lentes não tem esse efeito e aqui a gente pode ver que tá reto é então a gente vai vendo aí conforme a gente vai subindo ali no texas é onde eles fizeram essa isso aqui foi em dezembro pois nós vamos ver é do que foi feito agora em abril desse ano de 2018 e você vai você vai vendo aí o negócio vai subindo né e você vai podendo depois quem quiser ver o vídeo deixa o link ali ali tá ó a gente consegue ver aí ó aqui reto aqui curva se houvesse distorção aqui aqui também teria que ter essa aqui tem distorção aqui também teria que ter não é o caso a gente consegue ver bem direitinho olha essa imagem aqui também é que a terra não é plana e não é convexa porcaria nenhuma e que isso é apenas uma falácia né são provas diretas depois à medida que ele vai descendo de novo a gente já vai perdendo essa essa visualização né exatamente por causa da distância da altitude aí você vai perdendo isso e aí você vai enxergando novamente como a gente chega aqui debaixo e dá a falsa impressão de que a terra é plana muito embora ela não seja e aqui a gente vai ver o vídeo de da blog também de 29 de de abril quando foi o lançamento né lá do texas do site deles lá do texas então aqui ó ele vai chegar a 100 casquetada metros aí a gente chegar a 351 mil pés né 351 mil pés dá cerca de 107 mil metros 107 quilômetros e vai levando a cápsula né depois ele solta libera ela lá e volta o foguete volta a gente solta cápsula aí você viu o estágio de baixo né e ele volta e aterrisse enquanto isso você pode ver aqui ó essa imagem fantástica da terra eu tô vendo nada de terra reta aí eu tô vendo é curvatura eu tô vendo o globo ó tô vendo aqui a esfericidade da terra cento e 107 mil metros 107 quilômetros eu tô vendo até a bolinha ali ela bateu no vidro da espaçonave voltou depois falei quando deu ficou na no 0g aqui o menino a parte do foguete que levou sem a cápsula cápsula desce fora que é então a mesma filmagem que a gente viu naquele vídeo tem também aí na internet para você ver nesse vídeo essa empresa ela quer fazer exatamente isso levar gente normal para o espaço levar gente normal para o espaço fazer com que essas pessoas possam enxergar lá ver as coisas tem essa impressão inclusive do 0g é muito legal é uma experiência difícil de se ter poucas pessoas já fizeram isso e até hoje são pessoas são preparadas treinadas para isso então a partir do momento que você tivesse esses voos comerciais aí como esse que a blue origin quer fazer essa empresa vai ser incrível né e isso mata com qualquer argumento fictício besta trollagem qualquer bobagem sobre terra plana terra convexa terra abacate pera os cambau que seja lá a terra uma esfera isso é provado é notório você não precisa provar um fato notório é já é aquilo já é assim né já se sabe se constata de diversas formas científicas ou não é você vê aí a tecnologia o que conseguiu enquanto isso tem gente se refugiando na bíblia distorcendo o que está escrito lá dizendo que a bíblia diz que a terra é plana bíblia não diz isso isso faz passar vergonha uma série de pessoas que realmente buscam ter seriedade na interpretação de bíblia e procuram seguir os preceitos que tem lá essas pessoas elas só seguem o que convém a elas e ainda interpreta errado a bíblia o que é pecado em alguns entendimentos é propriamente da bíblia também além do que existem várias bíblias várias versões e ainda por cima deuses são diferentes também concepção dependendo da área da região e a nossa católica não é a maior que existe no planeta então como que você pode falar que a sua é certa as outras erradas você não pode só que ciência só existe uma muito embora existam ramos da ciência existe um método científico que você usa praticamente que vale para tudo e é exatamente essa busca de como a natureza funciona para gente conseguir entender e usar isso a nosso favor é que nós temos toda essa tecnologia que foi criada graças a esses avanços e me admiro uma pessoa que usa essa tecnologia que vai ao médico que usa ressonância faz raio-x que toma antibiótico que que tudo essas coisas todas e que ela pegue e venha falar para mim que a terra é plana e que a ciência está mentindo e não há mentira nenhuma e não há mentira nenhuma nisso o que há é mentira nessas histórias essas afirmações absurdas de que terra é plana e esférica e tal tá bom então fiquem bem espero que tenham gostado e não não percam de não deixem de assistir as nossas lives lá no canal rock and roller eu vou deixar o link para vocês quem não conhece vai lá no canal rock and roller assistir as nossas lives que por enquanto não estamos fazendo por aqui mas voltaremos no futuro um grande abraço fiquem bem roger oxof